Este quem me contou foi a Xena, não é? A Xena. Então a linha dele é ficar com a Jéssica até o fim e supostamente quando chegar lá fora, pelo que ela pensa, vai dar com os pés à Jéssica e vai correr para a Xena. É isto que ela pensa? Agora não sei se realmente é isto que vai acontecer. Lembra-se daquela missão do leão? E então, o que é que o leão fez? Mandou a irmã, o leão, a rebolar-se à frente dele. Que raio de irmão manda a irmã rebolar-se à frente dele? E a olhar nos olhos, e a fazer, a espetar o rabinho. Só um irmão muito psicopata, certo? Pelo menos o meu irmão não fazia isso, nem, aliás, nem o meu irmão sequer quer imaginar no biquíni, nem vestida de leão a rebolar à frente dele. Acho que ele vomitava-se todo, não é? E então, foi isso que levou a uma discussão. Mas é muito engraçado a vozinha, tem que ver. Aquilo, um ciúmes para cá, ciúmes para lá, ciúmes para cá, ciúmes para lá. E, supostamente, existe aí o triângulo, supostamente. Apesar de a Xana dizer que não existe, triângulo nenhum, eu acho que realmente existe, sim. Contudo, o Cláudio está com a Jéssica. Na minha opinião, o Cláudio gosta, sim, da Jéssica. Mas a Xana é aquela que pode desviar-lhe para os maus caminhos, percebe? Percebe, ó vozinha? Sim, para esses maus caminhos. Não seja muito com o Escovilheira. Tem que contar assim aos poucos, porque pode aparecer pessoas, e ouvir, e conversa, e não pode ser. E, então, é isso que acontece. E tem um quadrado, supostamente, é uma confissão. O Fábio, com a Jéssica, é assim, também. Porque o Cláudio tem imensos do Fábio, porque, supostamente, o Fábio acha Jéssica muito atraente. Muito mesmo atraente. E o Cláudio, pelos vistos, ficou com ciúmes. É uma confissão. É ciúmes daqui, ciúmes dali. E o Cláudio sente ciúmes? Ele diz que não. Mas, na verdade, ele sente ciúmes, porque já vimos muitas vezes o Cláudio vir para aqui, tudo chateado com a Jéssica, quando a Jéssica estava a brincar com ele, ou uma coisa assim, fazer cóssego, eu não percebi bem. E ele passou-se. E, sim, há ciúmes ali. A Jéssica também diz que não tem ciúmes da Xana. Na verdade, também os tem. Porque, no dia da Leoa, ela também passou-se, foi-se embora, saiu dali, não quis fazer as coisas que o Cláudio mandou. E tenho ciúmes dela. Sim, muitos ciúmes. E foram os três jantar. Deve ter sido uma maravilha. Não vi como é que foi, mas, pelos vistos, a Xana diz que eles discutiram. E, para fazer o quadrado, supostamente, a Jéssica disse que faltava lá uma pessoa, que é o Fábio. É uma coisa terrivelmente divertida, por dizer, assim. Não sei se lá fora vão aguentar. Lá fora vai ser bem pior. Acho que o Cláudio tem muitas fãs. Porque ele é o Kena, é tudo perfeitinho, está a ver. E ela não pode ter uma falha, tem que ter os dintinhos branquinhos, por isso pedimos o bicarbonato de sódio para pôr os dintinhos de mais branquinhos. Mas ele diz que está sempre magrinho. E a Mara, Mara com o Fábio. E o que é que está lá outra vez? Exatamente. A Xana. Faz aqui triângulos e quadrados e losengos com toda a gente. E então, supostamente, existe coisas por resolver entre os dois. O que é que eu penso? Deixa-me cá pensar, avózinha. Eu penso, inicialmente pensei que o Fábio estava com a Mara para arranjar alguém ou uma história ali com outra pessoa, outro casal. O que é que as pessoas gostam de ver? Casalinhos, aos beijinhos, movimentos debaixo dos edredons, ações, etc, etc.